Não me sorteava pra ouvir o meu contato Não me suportava, será que é meu filho? Deservei a mão e lançava nenhum vídeo Programava pra sua vida de Brasil Mostra-se o bacana, quero ver quem paga Uma gente que fica assim Brasil, faz o meu posto Com o meu posto, confia em mim É que o bacana é desimportante Em nenhum instante eu vou te trair Não, não, não vou te trair Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, faz o meu posto Com 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 o meu posto Obrigado.